Fala galera, hoje eu estou aqui com a RX 460 da PowerColor, essa aqui que é uma versão de 2GB e a gente vai verificar aí como ela vem fazendo o unboxing e depois quem sabe fazer um testezinho com ela também. Bora lá! Ela vem sem nenhum adesivo de proteção, mas vem um lacrezinho aqui, quadradinho que a gente vai abrir. Já de cara a gente vê a placa, mas vamos, como de costume, deixá-la de lado por um tempo para verificar os acessórios. Papelão, panfletinha de instalação, disco de drivers e mais nada. Não vem muitos acessórios. Voltamos para a placa. Vem protegida aqui no papel com fita adesiva. Vamos perceber, grande da placa aqui, eu não esperava uma placa tão grande. Então se liga aí no visual. Bonitona. Por ser uma placa mais simples, né? Ela precisa de menos ventilação. Essa aqui tem só um ventilador. Daqui para trás, você pode ver, ó. Desse pedaço aqui para trás, é praticamente enche linguiça. A placa não precisava ser tão grande. Então aqui tem muito espaço sobrando aqui no Kuga, né? Eles conseguiriam ter feito ela menor. Mas isso é preferência do fabricante, né? Pode verificar aqui as saídas que ela tem. Uma DisplayPort, uma HDMI e uma DVI digital. Essa placa já dá conta de ligar três telas sozinha e até para jogar com elas três aí ao mesmo tempo. No modo Ifinity. No mais é isso. Uma placa que não precisa de um conector de energia para funcionar. Então uma ótima opção para quem tem uma fonte mais simples. Não diria aquelas Xing Ling, né? Mas uma fonte de uma potência mais baixa, com 300 watts, assim já daria conta de trabalhar com ela. Então em breve saiu o testezinho com a placa aí e vocês vão poder conferir a performance dela. Ficou com dúvida do tamanho? Ela tem 21cm por 9, quase 10. E de altura ela chega ali no 3,5. É isso aí. O fã dela é de 90mm. Fica ligado aí que logo mais sai o testezinho. A gente vai rodar uns jogos mais famosos aí da atualidade, pesados e ver como é que ela se comporta. Bora lá então? Até mais! Tchau! Tchau!